A presença do governador e sua equipe nos Estados Unidos prevê muitos compromissos. São diversos encontros com diretores de bancos, como no Bank of America, e de fundos de investimentos norte-americanos. A intenção é realizar parcerias em áreas estratégicas para o Paraná, entre as possibilidades atrair investimentos para o programa de concessões de rodovias e a Nova Ferroeste, e ainda parcerias públicos-privadas para projetos de saneamento. Ainda nos Estados Unidos, em Nova Iorque, o governador paranaense e sua comitiva, que tem entre seus integrantes o secretário de Planejamento, Guto Silva, participaram de um fórum com outros líderes do Brasil que trata de investimentos em todo o país. Nós apresentamos aqui um leque de oportunidades, nós estamos aqui como um caixeiro viajante, apresentando as oportunidades do Paraná para que essas empresas possam investir no nosso Estado e automaticamente gerar emprego para a nossa gente.